Hoje a noite está calma, que minha alma, esperada por ti, apareceste afinal, Tô procurando este ser que te adora, volta, fica comigo, só mais uma noite, quero me ver junto a ti, volta, volta, meu amor, fica comigo, não me esquece, a noite é nossa, que meu amor, minha bênção é a ti, Hoje eu quero mais, quero ter lua em nossa vida, quero viver por toda a vida, Hoje a noite está calma, que minha alma, esperada por ti, apareceste afinal, Tô procurando este ser que te adora, volta, fica comigo, só mais uma noite, quero me ver junto a ti, Volta, meu amor, fica comigo, não me esquece, a noite é nossa, e o meu amor pertence a ti, Hoje eu quero mais, quero ter lua em nossa vida, quero viver por toda a vida, Vem, só mais uma noite, vem, só mais uma noite, Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida, pensando em ti Obrigada